Abertura Abertura Essa saudade Era de rosa A coisa mais linda Do meu jardim Essa saudade Era de rosa A coisa mais linda Do meu jardim Eu também sou Filho do Divino Ao ser menino, Deus me perdoou Compreendi que estava errado, que não se deve morrer Compreendi que estava errado, que não se deve morrer Compreendi que estava errado, que não se deve morrer Compreendi que estava errado, que não se deve morrer Essa saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim. Malena, estensa, baby, meu bem, quero ter você perto de mim. Os velhinhos querem acabar comigo, ninguém vai tirar você de mim. É papo firme, eu te amo, te amo, te amo. Eu estou apaixonado por você, gostei amante, cor de rosa, minha senhora. É meu, é meu, é meu, é meu. Tudo que sonhei, nada vai me convencer. Amigos, amigos, senhores de você. Não quero ver você tão triste, você é linda e não adianta nada. Não há dinheiro que pague, tem dura antiga. Não quero ver você tão triste, você é linda e não adianta nada. Não há dinheiro que pague, tem dura antiga. Tudo que sonhei, nada vai me convencer. Amigos, 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 senhores de você. Não quero ver você tão triste, você é linda e não adianta nada. Não há dinheiro que pague, tem dura antiga. Não quero ver você tão triste, você é linda e não adianta nada. Não há dinheiro que pague, tem dura antiga. 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 Ninguém jamais amou, amar como eu penei, ninguém jamais penou, eu vivia sem ninguém, porém, não chorava de amargura não, mas um dia conheci alguém, a quem logo tem meu coração, hoje sofro por amar demais, há um ser que não me soube dar, a tênue de imensa que eu lhe dei, e o que soube foi bom espesar, Amar como eu amei, ninguém jamais amou, amar como eu penei, ninguém jamais penou, eu vivia sem ninguém, porém, não chorava de amargura não, mas um dia conheci alguém, a quem logo tem meu coração, hoje sofro por amar demais, e eu vivia sem ninguém, porém, não chorava de amargura não, não chorava de amargura não, eu vivia sem ninguém, porém, não chorava de amargura não, Amar como eu penei, ninguém jamais perdoou, amar como eu amei, ninguém jamais amou. Amar como eu penei, ninguém jamais perdoou. Eu preciso tanto saber como vai aqueles olhos trechos, saber se já morreu, o amor maior ou se ainda existe. Não sei até quando eu vou suportar essa ausência no cara, se eu estou sofrendo, mas se você volta, tudo vai mudar. Por que amor eu chamo tanto e você não responde, pra que viver assim tão longe sem dizer aonde? Preciso tanto ver de perto esses olhos trechos, sua voz dizendo que ainda existe, que aquele amor ainda não morreu. Por que amor eu chamo tanto e você não responde, pra que viver assim tão longe sem dizer aonde? Enquanto eu estou aqui, vivendo sozinho, sem das pegadas, no mesmo caminho, onde alguém mexe também já passou. Por que amor eu chamo tanto e você não responde, pra que viver assim tão longe sem dizer aonde? Enquanto eu estou aqui, vivendo sozinho, vivendo sozinho, sem das pegadas, no mesmo caminho, onde alguém mexe também já passou. Por que amor eu chamo tanto e você não responde, pra que viver assim tão longe sem dizer aonde? Preciso tanto ver de perto esses olhos trechos, sua voz dizendo que ainda existe, que aquele amor ainda não morreu. Preciso tanto ver de perto essas coisas, sua voz dizendo que ainda existe, que aquele amor ainda não morreu. Vou mostrar mais ou menos como ele é Tem toca-fitas, há refrigerado e televisão O meu carro é uma tremenda mansão Carro hotel, banco e cama A gente ama olhando o céu Carro hotel, banco e cama A gente ama olhando o céu Rodas fumadas, pneus talalaca Faróis alto e baixo, teto solar E é por isso que as datinhas se amarram E todas querem no meu carro passear Carro hotel, banco e cama A gente ama olhando o céu Carro hotel, banco e cama A gente ama olhando o céu Rodas cromadas, pneus talalaca Faróis alto e baixo, teto solar E é por isso que as datinhas se amarram E todas querem no meu carro passear Carro hotel, banco e cama A gente ama olhando o céu Carro hotel, banco e cama A gente ama olhando o céu Carro hotel, banco e cama A gente ama olhando o céu Carro hotel, banco e cama A gente ama olhando o céu Carro hotel, banco e cama Tu toca fitas do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro Me procuro esquecer Do meu lado está vazio Você Tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Toca fitas do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro esquecer Do meu lado está vazio Você Tanta falta me faz Tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Encontrei no porta-luvas Um lencinho Que você esqueceu E num cantinho Bem bordado O seu nome Junto ao meu E num cantinho Bem bordado O seu nome Junto ao meu No toca fitas Do meu carro Saí 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 Saí